bom então vamos lá a gente tá aqui com o site oficial do YouTube Kids beleza e o YouTube Kids ponto com esse é o endereço para fazer o canal você vai clicar aqui em sou pai e mãe e faz para gente postar o vídeo no YouTube Kids nesse vídeo eu vou te falar se é possível né como que você faz ele tá aparecendo YouTube Kids vou te mostrar a plataforma YouTube Kids que é para quem trabalha com o canal infantil e te mostrar algumas algumas coisas sobre como que você pode fazer para crescer o seu canal de infantil no YouTube tá bom escreve aqui no canal se você não for inscrito deixa um like é esse esse vídeo te ajudar e dá uma olhada nos outros vídeos que tem bastante vídeo que pode te ajudar com certeza eu já fiz um vídeo aqui no meu canal ensinando como crescer canal infantil através da publicidade do YouTube tá aqui no card em cima em cima aqui ou lá não sei e se você assistir ele vai te ajudar com certeza também levar o seu canal infantil em frente tá bom o que que é o YouTube YouTube Kids é uma versão do YouTube né é oficial do YouTube que ele separa os vídeos que ele julga né de acordo com o algoritmo dele ser totalmente adequado para o público infantil não tem ofensa não tenha conteúdo enganoso conteúdo duvidoso conteúdo para adulto conteúdo para que não seja educativo né o algoritmo ele avalia inúmeras coisas e aparece na plataforma YouTube Kids essa plataforma YouTube Kids ela é muito 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 visitada porque ela funciona em tablet funciona em celular e TV né às vezes mais TV funciona YouTube Kids para você aparecer no YouTube Kids não existe uma forma formal né você faz isso aqui o passo a passo aparece seu vídeo lá então eu vou te mostrar aqui como você usa a plataforma YouTube Kids primeiro tá vamos ver o tutorial aqui agora então vamos lá a gente tá aqui com o site oficial do YouTube Kids beleza YouTube Kids ponto com esse é o endereço para fazer o canal você vai clicar aqui em sou pai e mãe antes de permitir que seu filho explora um mundo divertido né reserve alguns minutos para decidir quais os controles importantes segurança dos pais que você quer aplicar vamos fazer aqui passo a passo a passo cliquei em próximo informando que você nasceu isso é apenas para verificar a sua identidade tá armazenada vamos lá vamos clicar em próximo aqui eu vou escolher a minha conta do canal de marketing digital vai ser essa aqui beleza aí ele vai falar o consentimento dos pais de uso das informações e no canal vou clicar em próximo fazer minha senha atualizar beleza agora vou criar um perfil tá bom tentar é a personalidade do YouTube Kids conforme a idade dos seus filhos somente você e seus filhos podem ver essa informação beleza vou pôr o nome do meu filho aqui ó idade três anos porque o nome coloquei o a idade mês de nascimento ele nasceu em março configuração de conteúdo recomendado para Brian Guimarães de Souza sua escolha afetará os tipos de vídeos que ficaram disponíveis no YouTube Kids no caso dele aqui é até os quatro anos né eu vou colocar até sete anos porque ele já tá beirando quatro anos aqui né e depois ele vai desenquadrado isso aqui então já pode até sete anos já fica em uma idade mais encaixada a evolução dele é conteúdo recomendado para crianças de cinco a sete anos aí você dá uma lida no que estão falando aqui ó eles vão falar aqui para você as crianças podem enqueter e acessar conteúdos que interessa a elas como mostra desenhos vídeos e vão ficar em selecionar quando você ativa a enquete nessa parte da enquete aqui a criança pode buscar os vídeos novos que interessam entre milhões de vídeos disponíveis no aplicativo do YouTube quando você desativa a enquete limita o conteúdo acessado pela criança então é um conjunto de canais que já foram verificados por ele tudo ela não poderá é em que termina seria pesquisar os vídeos eu acredito vou colocar ativar para ter um botão de pesquisa lá tá que nem sempre vai aparecer as coisas que ele quer ver aqui né no YouTube que vamos esperar aqui ele carregar se você quiser adicionar o perfil de outra criança você suponha se você tem mais filhos você pode clicar adicionar o perfil tá bom aí ele vai adicionar mais uma criança aqui recursos para os pais tá cliquem para alterar as procurações e abrir a guia dos pais avançar do ok denuncia vídeos no menu dá para você denunciar denuncia vídeos é ver que seus filhos assistiram aqui no histórico tá clicar em salvar ele tá fazendo um tutorial mostrando o que você pode fazer o app do do Brian né tá pronto para se utilizar tá bom vamos lá aqui ó esse aqui é o YouTube Kids ele tem aparência bem infantil né bonitinho aqui para as crianças tem algumas categorias as séries músicas aprender explorar e aqui você tem as coisas do perfil dele tá bom para você usar no YouTube Kids aqui para você saber né tudo que tá acontecendo aqui com seu filho para você editar né não posso ser secreto limpar pesquisa se você quiser pesquisar né sei lá o que você não tem que os desenhos enquadrados é infantil né em categoria infantil para Pokémon parte de cima é para ser exclusivo dos pais então vocês você faz essa conta aqui ó 604 24 uma criança não consegue fazer isso e clica em enviar aqui eu tenho a conta de quem que é pai que sou eu a conta do meu filho verificação dos pais é criar uma sem personalizar caso você queira tá bom desbloquear vídeo né permitir verificar todos os vídeos do YouTube aqui eu vou sim desbloquear e só assiste perto da gente mesmo guia pais termo de publicidade do YouTube né para você saber tudo que você pode fazer aqui pronto agora que você já viu como que você usa a plataforma YouTube Kids vamos ver aqui algumas peculiaridades dos canais infantis né você vai trabalhar com o YouTube que é trabalhar com canal infantil beleza qualquer diferença muita gente tem a dúvida canal infantil monetiza assim monetiza tá vou ficar nesse canal aqui ó que é o canal é muito grande brasileiro que tem muitos vídeos e é um canal enquadrado no nicho infantil tá bom no YouTube que você acha muitos vídeos desse canal aqui vou clicar aqui no vídeo para você ver a primeira coisa vai crescer um anúncio tá vendo a publicidade então sim se tem anúncio tem monetização tá qual que são as diferenças tá é algumas diferenças só o canal infantil é mais burocrático né na avaliação do do algoritmo ele vai variar mais coisas no canal infantil para poder ver se se enquadra na na versão kit do YouTube aqui não vai ter um botão de ativar o Sininho aqui não vai ter os comentários tá por causa dos comentários que é em próprio para menores a monetização é um pouco mais burocrática tá bom os links aqui talvez não é não seja bom você colocar links a descrição tá nem se tem jeito para mostrar a verdade para você aqui ó aí aparece o seu do YouTube Kids você clica aqui no YouTube que ele entra YouTube Kids.com que é o site que a gente viu como faz o cadastro aí você faz a sua senha né você aí já só faz lá aí você acessa o YouTube esses vídeos que aparecem aqui no YouTube Kids são os vídeos que a plataforma YouTube é entendeu que o algoritmo deve mostrar esses vídeos aqui né na plataforma YouTube Kids são vídeos que literalmente não tem botão de like não tem inscrição não tem nada tem até dá para ver os inscritos a Luluca Games dá para ver que ela tem três milhões de inscritos mas eu não consigo me inscrever eu só consigo bloquear aqui né para quem é pai no caso aqui e quando você tá navegando como um filho né como uma criança mesmo no YouTube aqui aparece aqui um feed personalizado entendeu com os canais que você visitou os vídeos que você já clicou aqui tem as recomendações do YouTube baseado que você já assistiu tem aqui as recomendações baseados no Halloween que seja infantil as séries que são os desenhos os episódios ou os canais que têm conteúdo contínuo na plataforma e tem também a os aprendizados os conteúdos educativos aqui no YouTube tá e para quando você clica aqui dá para editar o perfil você vai ter que clicar aqui no código secreto né quando você é o pai da criança e você pode controlar tá você clicou aqui ó pode ficar bloquear esse vídeo esse vídeo não funciona mais no YouTube da kid daquela criança tá bom para você usar o YouTube Kids aqui para aparecer um vídeo seu YouTube Kids aqui aqui não é você que vai definir isso tá você vai ter que fazer um canal no YouTube nos vídeos do YouTube você vai clicar em editar né ou quando você tiver subindo o vídeo aí você vai ter que marcar aqui ó sim conteúdo para criança e realmente você tem que fazer conteúdo para criança não é você vai marcar sim para criança você já vai aparecer no YouTube Kids claro que não tá bom o algoritmo vai fazer muitas verificações aqui aqui que a gente nem sabe quais são elas e vai avaliar o seu canal e eu só vejo no YouTube Kids canais grandes tá no YouTube Kids mesmo eu só vejo canais grandes eu não vejo o canal pequeno aqui não vou ficar aqui ó canal Meg Bianca 58 mil inscritos volta aqui então aí tá muito bom clicar aqui sérias canal botões português um milhão de inscritos então são só canais grandes tá não é que é só canal grande aqui a gente não vê canal pequeno aqui você tem atenção de aparecer no YouTube aqui você tem que levar acesso ao canal tem que crescer ele como você cresce o canal infantil a nós plantio geralmente você entra no YouTube normal escreve aqui uma coisa relacionada aí crianças brincando acabou ela vai ter algumas sugestões agora esse anúncio aqui ó anúncio aqui alguém fazendo exatamente a estratégia que ensinei no vídeo que tá lá no card aqui em cima e no treinamento pulo do gato eu acabei de adicionar uma aula também onde eu ensino você aparecer antes dos vídeos dos canais famosos né tipo aquele anúncio pulável as crianças que assistem os vídeos de canal infantil não sabe pular anúncio a maioria delas quando é pequena e acaba que todo anúncio que roda lá criança assiste então se você faz um anúncio de um vídeo seu conteúdo para aparecer antes do conteúdo de um canal infantil acaba que o seu canal cresce muito mais rápido né porque gera muita visualização voltando aqui nos vídeos nesses vídeos aqui você vê que as capas dos vídeos né tem uma peculiaridade elas são todas coloridas com uma cena chamativa né dois carrinhos bonitos esse aqui ó carrinhos bonitos esse aqui o tratorzinha tratorzinho aqui do menino a piscina de bolinha tudo coisa que criança gosta em cores vivas tá tem cores fortes tem criança na capa as pessoas atraem pessoas né crianças gostam de crianças então é todos os detalhes assim que fazem grande diferença no crescimento do seu canal infantil aqui também tem o da slime né que todo mundo gosta aqui ó crianças mais cores mais slime então são capas bem feitas não adianta você é filmar com a sua câmera do jeito que sair e postar no youtube com aquela também automática né a capa automática que vai ser difícil você conseguir crescer as capas são bem importantes aqui no youtube tá bom pode ver que a maioria delas não tem nada inscrito capa de canal infantil eles não colocam inscritos que são crianças que assistem as crianças não assistem no marido sabe ler né dependendo da idade então se você foca em escrever viu coisas na capa esquece isso em canal infantil que dá certo são cores fortes são cenas estratégicas do vídeo né tipo aqui ó ele tá mexendo ele tá mexendo ali com a brincadeira de chute de bola aqui ó ele colocou as setinhas com as bolas ali e apareceu que tem três bolas ali ó três lugares para poder acertar a bola se fizer uma montagem e ficou inteligente isso desperta a curiosidade das pessoas tá usando os brinquedos tudo você coloca a foto pode ver que nenhuma das capas tem as coisas escritas não tem eles não escrevem nada na capa ó crianças brincando sozinhos conversa de criança esse aqui é um canal de historinhas já deve ser para criança maior vamos brincar dificilmente alguém coloca coisas inscritos na capa o que vai fazer a diferença na capa é as cores e as crianças vão clicar por capa não vão clicar por título tá os títulos são mais para fazer a otimização é se o tá crianças brincando de fazer marshmallow crianças brincando de galinha pitadinho criança brincando é uma palavra chave é muito pesquisar você vai ter que estudar o planejador de palavras chaves você é aluno treinamento em todos aí tem passo a passo vai ser otimização serve para o canal infantil também tem que marcar sempre como como um conteúdo para criança o seu vídeo tem que fazer conteúdo realmente que seja para criança não usar linguagem ofensiva palavrão gíria tá não é bom não usar em canal infantil porque o algoritmo detecta tudo e desqualifica o seu vídeo a crescer a ser recomendado para as crianças tá bom quanto mais é para ver que você escolhe aquela opção de vídeos para criança lá o YouTube fica muito mais burocrático de recomendar o seu vídeo que ele avalia muitas coisas ele que escolhe os anúncios vai aparecer na plataforma e tal então toma cuidado quando você for fazer isso tá bom e basicamente o s o nem tem muita coisa na descrição brincando aqui no parque diversão acabou isso aqui ó fã e playtime deve ser o nome da música coloca pouca coisa na descrição esse aqui é desenho animado mesmo é série websérie esse que é uma criança brincando deixa eu ver pode ver que os vídeos de infantil tem muita visualização tem muita 20 milhões de visualizações é porque isso aqui virar isso demais tá Valentina hoje boas maneiras e regras de conduto acabou não é mais nada não tem muita descrição logo tem nada disso tá bom tá aqui também ó nem nem tem tarde o vídeo um vídeo sem tarde sem tópico tá e tem 20 milhões de visualizações então o s o no canal infantil é mais o título é o título e a também meio a partir do momento que o YouTube averiguou que o seu vídeo é para criança e tal ele vai começar a recomendar mais demais do seu vídeo e isso vai fazer com que eu só falar seu canal começa a ser aparecer para as crianças tá bom a melhor forma de crescer um canal desse aqui rápido é com anúncio pago não tem outra forma e compartilhar muito tá todo vídeo que você lançar compartilhar com todo mundo que você puder ajudar os parentes os amigos os primos os grupos da família compartilhar com todo mundo qualquer um que clicar e gerar uma retenção lá já vai ajudar o algoritmo a recomendar mais o vídeo aqui bom os canais infantil avaliar os canais que são concorrentes de você né canais de crianças brincando de novo lá a crianças brincando você vai avaliar vai entrar nos canais e começar a ver o que que eles estão fazendo aí você vai ter ideia do que você pode fazer também basicamente assim que você vai conseguir fazer o seu canal ir em frente com o conteúdo tá bom final dia a dia fazer vídeos originais não usar muita coisa da internet tá principalmente música e tal usar música infantil as músicas mais usadas que se você pesquisar você vai encontrar tudo tá bom no meu treinamento é uma hora de como fazer canal infantil tem que as músicas para você baixar né que usa nos vídeos tem tudo certinho tem as aulas de YouTube da ESC para crescimento do canal e tem tudo que você precisa você vai ter que fazer fazer vídeos com consistência aí e fazer um bom trabalho tá fazer um conteúdo assim que agrade as crianças que você vai ser recomendado cada vez mais e mais é responder a pergunta do título do vídeo né como cadastrar postar seu vídeo no YouTube da ESC no como postar seu vídeo no YouTube Kids não dá para você fazer isso por sua escolha quem escolhe os vídeos vai aparecer lá é o próprio algoritmo do YouTube tá bom então fica a dica desse vídeo para postar vídeo no YouTube Kids é bom que seu canal cresça que a plataforma vai indexar automaticamente conteúdo se eles acharem que isso é válido para eles tá bom agora vão aparecer alguns vídeos na tela aí tem certeza que qualquer um você assistir vai te ajudar de alguma forma no marketing digital valeu galera e até o próximo vídeo